Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Americano, eu sou Luzmar Sudário e estou aqui hoje com um dos maiores empresários brasileiros da região de Boston e também proprietário do Super JC Market, José Ostaque. Ostaque, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, campeão. Fiquei muito feliz quando você me fez um convite aqui, né? E a inauguração desse podcast e sem tomada, tá? Não, o prazer é meu, que é isso. Estou muito alegre mesmo e eu sei que esse projeto que você está lançando agora é um projeto de sucesso. Com certeza vai ser bem-vindo para toda a comunidade, eu acho que é uma excelente iniciativa da sua parte. Estamos aqui, junto, amém? Pode contar conosco. Você está contando comigo agora a primeira vez, mas eu quero fazer minha apresentação aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é José Ostaque Coelho, né? Tenho 58 anos de idade, casado, né? Uma linda mulher, Janete Coelho e mais três lindas filhas que Deus me deu, né? É, três lindas filhas, né? É, eu sou só mulher lá em casa, eu sou abençoado, graças a Deus. Mas é isso, essa é a minha vida, a minha jornada. Ostaque, nós temos muitas coisas para falar aqui hoje, muitas experiências para você compartilhar com a gente. Mas eu gostaria que você começasse falando sobre a sua origem, de onde você veio, o que você fazia lá no Brasil. Antes de chegar no sucesso como empresário que você é hoje e o sucesso do business que você tem, conta um pouquinho lá, lá da origem do iniciozinho. Olha, mas se eu for contar a minha história, né? 58 anos é interessante, né? Porque o que eu faço hoje foi originado justamente da minha infância, né? Então, eu posso dizer um pouquinho que eu nasci lá em Chorim de Baixo, né? O interior de Minas. Proximidade, governador. É, é um distrito de Valadares, né? E, na verdade, eu fui criado na roça, né? Na verdade. Então, assim, cuidando, né? De lavoura, de gado, né? Na parte de animais, ajudando meu pai, minha família. Eu sou, né? Minha família são dez irmãos, né? São cinco mulheres e cinco homens. E amei, amei, amei. Então, a família é grande, né? E, naquela época, a gente morava no Chorim e, depois da escola, a gente ia para a roça, né? Entendi. Capinar, cortar lenha, fazer aquilo tudo que hoje você não vê mais as pessoas fazendo, né? Mas, era arrancar mandiola, cortar banana, tudo que tivesse que fazer, nós... Então, eu cresci dentro da minha infância, né? De que um tempo gente... Por exemplo, eu gosto de botar esse exemplo aqui, que eu tinha sete anos de idade, eu tirava trinta lenha de leite. Nu! Era aquele fiapi de gente, mas já fui treinado, né? Desde cedo. Desde cedo. Então, toda vida eu trabalhei na roça, toda vida... Eu, na verdade, não tive aquela infância de brincadeira, de turma, assim, durante o dia, né? Com a infância, realmente, assim, eu gostava de fazer aquilo. Não era um trabalho pesado, mas era algo que eu fui aprendi, eu fui educado a trabalhar, desde criança, assim. Então, quando... Eu lembro que quando o meu pai tinha uma picape, né? Uma F-100, né? De cabine de madeira. Uma Ford F-100 na época. E ele colhia, né? Tudo que a gente colhia na roça, por exemplo, a gente ia pro Chorin, né? Sim. Que fica a sete quilômetros da fazenda. A gente ia pro Chorin no domingo, por exemplo, e ele... Ele enchia a picape, ele colocava do lado da picape duas... A gente chamava de um varal de frango, né? De um lado, o frango caipira do outro. E em cima aí vinha, colocava sapo de laranja, na época tinha uns três tipos de laranja, que era laranja Bahia, laranja Campista, laranja Serra d'água. Então a gente colocava aquele sapo de laranja ali, e galinha, balaia de alface, couve, salsinha, tudo que escolhia na roça, a gente levava pro Chorin no domingo, ele levava, e eu era o comerciante. Aí começou uma história, eu era o que vendia dos meus cinco irmãos, eu era o que estava lá. Então meu pai me deu essa obrigação, ele falou, você vende lá, e eu fazia aquilo por amor. Então assim, no domingo era a feira, na beira da Rio Bahia, né? Debaixo de um pé de árvore grande, e ali eu ficava no domingo de manhã, vendendo, sozinho, vendendo. Aí as pessoas chegavam, ficavam ali, né? Eu comerciava laranja, tinha os canivetinhos, Torneta, Tramontina, eu dava um canivetinho pro pessoal chupar laranja. Eu era um esperto, eu era um comerciante mesmo, né? E engraçado que, eu gosto de dizer que naquela época não tinha balança. A balança pra você pesar os frangos, pra pesar o frango, eu conto isso, as pessoas falam assim, uau, eu não acredito. Mas é verdade, porque pra você, quando a pessoa chegar e comprar um frango, aí fala, mas isso aqui é de um quilo e meio, mas como você sabe? Não, a gente ia pelo, vai pelo olho, não, mas eu tinha, eu venho assim, um presente de Deus que Deus me dava, mas você brincadeira, eu pegava o frango, na mão assim, e eu balançava assim, o menino, hein? E eu pesava, falava assim, não, um quilo e duzentos quenta, um quilo e quatrocentas. E era difícil errar, e as pessoas confiavam, então eu já me pagava aquilo, eu não precisava ir lá na venda, lá do outro lado pesar o frango. Então era assim, aí eu comprava aquelas verduras, o pessoal de domingo, né? Que fazia o almoço, comprava o frango, e aí quando dava dez horas, onze horas da manhã, o que acontecia? É, sobrava alguma coisa, aí eu pegava aquele balai, né? Era um balai de bambu, né? De bambu, aham. Eu pegava o balai, colocava duas alças aqui no ombro, e eu subia pros morros do Xolim pra vender aquele resto de... Ah, você ainda saía da feira, e ia citar de adentro. É, aí o meu pai, né? Que ele ficava no bar lá, com os amigos dele, jogando lá uma sinuca, né? Tomando a cervejinha dele, então, e eu saía, e ia pra aqueles autos do morro do Xolim, E às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, ah, desculpa, eu queria, mas não tenho dinheiro. Não, dona Maria, ou dona Jônia, pode pegar aqui, semana que vem eu volto aqui, só para. E às vezes acontecia de eu voltar na semana seguinte, a pessoa também não tinha dinheiro, aí eu largo isso pra lá, entendeu? Porque era o resto de uma feira. Tudo fresco, mas era o resto. Então, assim, eu cresci dentro do comércio. A verdade é essa, eu cresci fazendo aquilo. Aí, até meus 15 anos, quando, né, eu saí da roça, que ele deixou a linha ali, né, aí eu fui e mudei pro Valadares. Aí eu fui pra estudar, porque eu gostava muito de estudar na época. E meu pai deixou eu morar em Valadares, na casa da minha tia. Aí foi quando eu cheguei lá, com 15 anos, pra 16, aí ele tinha uma influência também, que ele era cooperado, né, da cooperativa lá, e ele conversou com o presidente lá, o Silas, na época, Silas Dias, e ele arrumou um trabalho pra mim lá. Então, de 16 anos, normalmente, já entrei na cooperativa. Numa cooperativa. E, era de menor, mas eles me colocaram ali, porque tinha um conhecimento, né, meu pai era muito amigo, uma indicação. E eu comecei a trabalhar na cooperativa, e trabalhei na parte de fábrica, né, fazendo guçarela, essas coisas todas ali, na contagem de leite. E, logo depois, há uns dois anos, três, eu trabalhei sete anos lá no total. Aí, foi uns três anos depois que eu tava trabalhando lá, a cooperativa abriu o primeiro supermercado. E eu fui o que inaugurei o supermercado, na parte de dairy, né, na parte de leite, de frios. Então, eu e um outro amigo meu, o João, nós fomos o que tomamos conta de todo o mercado, montamos toda a parte de frios. Então, fui adquirindo experiência daquilo ali, contando que, antes de eu entrar na cooperativa, eu tinha trabalhado no mercado municipal em Waladás também. No Mercadão lá? É, no Mercadão. Daquele Mercadão lá, né? Justamente na Israel Pira, né? Aham, que é um monte de barraquinha. É, eu trabalhei numa, eu trabalhei na mercearia Rabelo, né, que eu não sei se existe hoje, e uma outra mercearia do Itamar na época. Então, eu peguei muita experiência no comércio. Aí, depois, cooperativa. E assim foi, depois, até que eu, foi sete anos depois que eu trabalhei, com 23 anos que eu saí, mais ou menos. Aí, eu pedi as contas no projeto Não em Vida. E aí, foi a época mais difícil pra mim. Por quê? Porque era aquele jovenzinho que queria curtir a vida. Curtir a vida e tudo mais. Aí, eu, é, eu deixei, eu perdi meu pai também, né? No ano de 84. Então, houve assim, aquela... O ano que você perdeu o seu papo foi mesmo? O ano que você saiu da cooperativa? Ah, eu saí da cooperativa no ano de 86. Dois anos depois. Dois anos depois. E, peguei o fundo, garanti, aí, né? Foi investir. Foi investir na vida do jovem. Foi tudo jovem, eu acho que é isso o caminho, né? E eu entrei por aquilo ali. E aí, eu tinha um sonho, que era fazer agronomia ou veterinária. Sim. Era o meu ramo, né? O meu sonho era aquilo ali. E, aí, eu peguei um amigo meu que fez agronomia, um sabinho mesmo. Aí, eu falei, ô, você tem a terra lá, cara? Eu tenho o know-how, né? Eu sei a técnica de plantar. Vamos fazer uma parceria, vamos plantar tomate, vamos plantar os outros, né? Pimentão, quiabo, pra gente vender no mercado. Naquela época. Eu falei, vamos, sabe? Vamos lá. Fizemos uma grande plantação na época. Mas aquilo... O que aconteceu? Quando nós estávamos colhendo bastante, aí que nós... Não tinha carro na época, tinha que pegar, colocar dentro do porta-papé. Mala do ônibus, trazer... Nossa! Trazer da roça pro Cholim de carroça. De carroça. Naquela época, trazer de carroça. Aí, do Cholim, coloquei o ônibus, colocar... Tudo dentro do ônibus. Dentro do porta-mala do ônibus, com as caixas de madeira. Depois, chegando em Valadar, tinha que alugar um carroceiro, para levar para o mercado. Aí, chegava no mercado, Luzmoá. Aí, era o que mais tinha, era o produto que nós... Aí, você tinha prejuízo. Aí, eu falei, não, isso não funciona para mim. Aí, desistimos. Foi quando começou a acender a ideia de vir para cá. Foi aí que foi o start. É. Essa foi a primeira vez que você fez um empreendimento que não deu certo. É. Entendeu? Não deu certo e eu tinha montado também uma fábrica, né, de defumados e linguiça também. No barro de Lourdes. Você sempre teve essa veia de empreender, desde cedo, né? É. Mas aí, eu arrumei o sócio. Aí, tudo que a gente vendia, o sócio já queria a metade dele. Aí, eu tive que ir para arrumar em briga, né? Aí, eu dava um dia para ele, ele torrava. Torrava, vocês não tinham... Então, assim, aí eu fechei também, tive um outro prejuízo. Então, aquelas coisas foram acontecendo. Eu tinha vontade de fazer, mas só que, às vezes, fazia da maneira errada ou não tinha, né, como se diz, aquela... Eu não tinha um planejamento, vamos dizer assim. Né, fazia pelo que eu sabia fazer. E, então, chegou no ano de 80, depois que tinha acabado o dia de furo garantia, né? Que eu saí da furo garantia, porque eu estava no... O dinheiro acabou tudo. O marco zero, né? Vamos dizer assim, é, acabou. Acabou. Aí, eu não tinha mais, como se diz, também, assim, a... Porque eu não fiz por onde, né? Tenho o apoio da família, as pessoas me davam conselho, mas eu não... Naquela idade também. É, eu não queria ouvir muito. Até que alguém chegou para mim e falou, Rapaz, por que você não vai para os Estados Unidos? E eu falava, não. Se eu tiver que dar bem na vida, eu vou aqui. Estados Unidos, eu vou fora. E foi, foi muita insistência. Muitas pessoas disseram para mim, falou, olha, olha os seus primos, né? Seus primos já estão lá há dois anos. Você já tinha parente aqui, então? Já, já tinha uns primos aqui, já tinha uns quatro anos que eu estava aqui já. Aí, eles falavam assim, olha a situação deles. Eles vêm aqui, já estão vindo aqui, já estão legais nos Estados Unidos. E eu falei, não, mas eu fui redutivo. Porque eu, para mim, eu... Minha concepção, que eu ia dar bem no Brasil. Se tinha essa... É, que eu não precisava sair do Brasil para mim. E tentei, lutei. Aí foi quando as coisas começaram a mudar, né? Porque aí foi na época que eu fui para a igreja também, né? Porque eu me converti na época, né? E aí as coisas começaram a mudar. Aí Deus mudou o meu coração, foi transformando o meu coração. E eu vim para cá. Isso aconteceu, na verdade, no ano de 86 para 87. Você veio para cá em 86 para 87? Converti, né? Ah, tá bom. Aí, nesse período, foi quando... Aí começou a acender aquela ideia de vir para cá. Até um amigo meu, que era parceirão, aí ele... Ele disse, rapaz, vai embora, cara. Seu cara novo, você tem sucesso, você vai... Você fica lá dois anos e você volta. Você vai ter tudo lá com dois anos. Porque naquela época, realmente, era uma época que... O dinheiro jorrava aqui. Era mesmo? Era. Mas como jorrava? Pelo fato de que as pessoas vinham para cá e trabalhavam o máximo de hora que eles quisessem trabalhar. Não tinha gasto, as pessoas não gastavam. O dólar, você lembra, assim, naquela época o dólar valia mais geral? Já chegou, é, naquela época era... Já chegou a 4, mais ou menos. Teve uma época só, parece que chegou a 5. Entendi. Agora, é o dólar mais alto desses 34 anos aí. É o que eu vejo, entendeu? Então, assim, é... Aí, deu aquela... E aí, eu fui, né? Falei, então, decidi ir embora. Você decidiu? Eu decidi vir para os Estados Unidos. Falei, agora eu vou. Agora não tem jeito. Aí, meus primos estavam aqui. Aí, tinha uma menina aqui, era a Lucília, que era como irmã minha, né? Morou lá em casa e tudo. Em Valadares. E... Aí, eu falei, me ajuda aí. A Furnal pode vir aqui e a gente... Dá um jeitinho. Dá um jeito para te ajudar aqui. Aí, eu fui no Rio, na época, né? Ah... Fui para pegar o passaporte, o visto, né? Aí, fui negado o visto. Não. Aí, eu fiquei já... Aí, eu falei, não, agora o negócio está começando a apertar. Então, assim, não foi fácil chegar aqui. Não. Foi em várias tentativas, né? E... Aí, eu peguei como tinha que esperar, né? 30 dias, que eu tinha negado o visto. Aí, você tinha que esperar. Naquela época, não sei se agora é assim. Mas, naquela época, você tinha que esperar 30 dias... Para tentar de novo. Para tentar de novo. Eu acho que hoje o prazo é até um pouco maior. Aí, eu peguei e falei, não, eu não vou... Não vou esperar. Aí, quando eu cheguei em Valadares, foi quando... Eu não lembro quem foi. Tem uma pessoa que falou assim, olha... Seguinte, tem um rapaz aí que está levando o pessoal... Para os Estados Unidos, né? Daquele jeito. E o cara é fera. Todo mundo entra. Aí, você falou, é o que eu queria ouvir. Eu falei, opa. Mas, não tinha dinheiro. Mas, e o dinheiro da... Não, não tinha. Não tinha dinheiro. Estava realmente um quebrado. Vamos dizer assim, na nossa linguagem. Mas, eu gosto de contar isso, porque... É bom a gente lembrar onde você caiu, né? Onde você realmente passou. Porque, hoje, você ri da situação. Da situação. Né? Você me deixa... Puxa vida. É o que eu partiu que passa. Uau, né? Tipo assim... Que cabecinha de... Então, assim... Aí... Eu cheguei para o meu irmão, para o Ricardo. Ricardo, a grande situação na época, mexia com pedra, né? Então, ele era controlado. O cara era controlado. O cara era meu banco, né? Não sabe de quem chegava. É o que você achava. Aí, eu cheguei e falei, Ricardo, é o seguinte, cara. Eu estou... Me arruma quatro mil aí, que eu estou indo embora. Nossa, e quatro mil naquela época era muito dinheiro. E eu precisava só de três mil. Três mil, três mil e quinhentos. Nossa, assim... Aí, eu peguei quatro mil e falou, Zé, eu não tenho agora. Eu falei, meia, dá um jeito, cara. Dá um jeito que eu não fique mais, não. Aí, eu desesperei. Desesperei para ir embora mesmo. Ele falou, não, cara, então, deixa eu ver aqui. Aí, eu lembro que ele ligou para o contador nosso, né? O Zé Arnaldo, ali na rua Belo Horizonte, se não me engano. Ele ligou para o contador e o contador emprestou na época, né? Tinha um jurinho, acho que quatro cento, aquele negócio todo. Aí, o Ricardo falou, Zé, eu consegui. Eu falei, beleza, hein, cara. Passei a molequedinha, já contatei o cara, contatei o... Acho que era Valdi na época, o nome do rapaz. E assim foi, Luzmar. Foi no dia, justamente no dia... No dia oito de outubro de 88, eu saí de Valadares. Só com a mochila no nome. Cheguei, eu lembro muito bem que eu cheguei no Lanchonim, Aí, eu fui lá ver minha mãe, despedi dela. Não. Porque eu estava lá atrás, ela estava no Lanchonim, né? E eu cheguei, falei, mãe, estou vindo abraçar a senhora aqui, que eu estou indo embora. Para onde você está, enfim? Estou indo nos Estados Unidos. Ô, meu filho. Chegou assim, já deu um choque um bocado. Ô, meu filho, que Deus te abençoe. Aí, eu falei, amém. Amém, mãe, mas... Tão tranquilo, deve chegar daqui a pouco a pessoa. E foi assim, fantástico. Porque eu fui para o Rio e foi no dia dez de outubro, eu estava pisando em bosta. Quer dizer, dois dias. Foi rápido. Né? O cara era fera mesmo. Não, foi mesmo. Era assim, eu lembro que eu saí à noite, dia oito, de outubro à noite, do Rio. Depois nós chegamos, né? Na época, eu chegamos no México e já fomos para Tijuana. Já no dia seguinte, é um negócio assim, nós saímos lá tardezinha, chegamos à noite, só dormimos. Do oito para nove, já acordamos e já fomos para a fronteira. E já entrou? Eu digo isso porque realmente foi a minha passagem, entendeu? Não foi com o visto, mas eu fui, Deus abençoe, porque eu não tive problema nenhum, entendeu? Era para ser. Era para ser. Aí eu pisei aqui e assim começou a história, o dia dez de outubro do ano de 88. Então, quando você chegou aqui, lógico que naquela época, no seu cenário do Brasil naquela época, mas tinha todo um contexto econômico, jurídico naquela época e tudo mais. Mas quando você chegou aqui, quando você saiu de lá, você tinha uma expectativa do que eram os Estados Unidos. Pelo que as pessoas te contavam, né? Você nunca tinha vivido de fato o que era aqui. E quando você chegou aqui, você deparou uma realidade. Como é que foi isso? Esse confronto assim de você, da sua expectativa que você tinha na sua mente com a realidade que de fato você encontrou aqui? É, eu vim aqui naquela expectativa de que eu já sabia, né? Meus amigos estavam há pouco tempo aqui e os caras já estavam. Acabaram. Bem, se você... Ou seja, já estão comprando apartamento, aquele negócio todo. Então, essa foi a expectativa que eu criei. Opa! Opa! Com dois anos que eu estiver lá, eu vou comprar a minha D20. Na época, né? D20, né? É, no carro do carro. É, no carro do carro. É, eu vou comprar a minha D20. Eu vou comprar uns 5, 10 alquerinhas de terra. Eu vou comprar um apartamento no centro. Então, quer dizer, é... No carro do carro. Então, assim, quando eu cheguei, aí era essa, né? O que eu vim com essa realidade que eu ouvia lá, que as coisas eram dessa maneira. Eu sabia quanto que eu ia ganhar por hora. Eu sabia qual serviço que, né? Dava mais. Mas nunca, assim, que eu ia arrebentar pra ganhar dinheiro. Eu sabia o seguinte, que eu ia chegar aqui e eu teria que trabalhar. E bastante. E bastante. Então, eu cheguei aqui, realmente. Só que, quando eu cheguei, que eu lembro que o Elias me pegou no aeroporto, que me levou pra casa numa república, só de rapaz. Nós éramos 5 pessoas. 5 homens, uma casa. Um apartamento de dois quartos, tinha sala. E, na verdade, eles eram três. Só que, quando eu cheguei em Valadares, eu conheci o Nelson. Um rapazinho, um olhinho que tava... Vindo pra cá também. Vindo pra cá. Aí, eu lembro, eu falei, Nelson, eu gosto de contar isso aí. Porque o cara, tem gente, rapaz, que te ajuda. Entendeu? Até pelo bom humor da pessoa, você fica mais tranquilo, né? A pessoa que brinca, a pessoa que, né? E ele chegou pra mim e falou assim... Me apresentei pra ele no Rio, nós estávamos no aeroporto lá. Aí, ele falou assim... Ele falou assim... Ele começou a me chamar de cumpade, pra você ver. Lá, você vê, já criou a intimidade. É. Ele falou, cumpade, você tá indo pra onde? Eu falei, tu indo pra bosta. Ele falou... Aí, eu falei, e você? Ele falou, eu também tô indo pra bosta. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é? Ele falou, é, você tá indo pra onde lá? Ele falou, pra onde você tá indo. Aí, eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu não tenho lugar pra ir. Ele só sabe porque tá indo. É, ele falou, deixa eu não tenho lugar pra ir. Eu não tenho, esse, eu não tenho conhecido nenhum lá. Ele falou, ó, seguinte... Me desculpa, cara, mas o que você foi, eu tô junto. Olha. Aí, eu falei, cara, eu não sei. Ele falou, ah, não quero. Eu, tipo assim, eu não quero saber. Não quer saber. Aí, eu falei, tá bom. Aí, ele passou a me chamar de cumpade, cumpade, cumpade. Aí, quando chegou aqui em bosta, que o Elias me pegou, o Elias falou assim, eu falei, o Elias, é o seguinte, cara, onde come um, come dois. Onde dorme um, dorme dois. Então, você se vira. Aí, foi quando o Nelson chegou, nós entramos no apartamento lá, quer dizer, cinco homens. E depois, no dia seguinte, o que tinha que fazer? Procurar trabalho, né? E como é que fazia pra procurar trabalho naquela época? Luzmar, vou dizer pra você. Porque não tinha celular. Vou dizer uma coisa pra você. Eu, na época de frio, outubro, naquela época, nevava. Hoje, você não vê muita neve. Mas, naquela época, era terrível. E, como o Semana tava aqui, já tinha caído a primeira neve. E nós, eu lembro que chegou o ponto, assim, que você tinha que sair pra procurar trabalho. Você não tinha quem te ajudava. Naquela época, não tinha. Era totalmente diferente. Naquela época, era difícil. Você, primeiro. Você não falava inglês. Não. Você não falava nem espanhol. Como se diz, a gente não entendia nada. Por onde procurar emprego, né? É, você não entendia. Era um medo de polícia. Existia, naquela época, um medo de polícia. Vinha uma polícia na rua, você ficava com medo. Por quê? Por causa da sua situação. Então, tinha muitos medos, muitas barreiras. Era uma questão muito grande, né? Era uma questão muito grande. Então, nós chegávamos. Aí, a única pessoa que nos ajudou foi o Fernando. E eu agradeço a Deus até hoje pela vida dele. O Fernando, ele estava conosco lá e ele trabalhava à noite. De manhã, ele falou, não, eu vou ajudar vocês a procurar serviço. E ele saía a pé com a gente ou pegava o carro do irmão dele e ele levava nós no restaurante. Mas tinha muita gente chegando naquela época. E o emprego daquela época, Luzmar, era restaurante. Era dishwasher. E tinha vaga? Mas era muito difícil. Conseguiu. Você precisava de carro para você ir nos empregos. Porque no centro de Framingham, Neyck, Wellesley, Holliston, Rockton... Quando você chegou e você foi em qual cidade? Eu fiquei em Framingham. Em Framingham. Então, quer dizer, você precisava pegar um ônibus, que tinha um ônibus de vez em quando que saía de lá, ou um trem para a bosta. Mas ninguém vinha para a bosta. Ninguém vinha para a bosta. Então, essa era muito difícil. A gente não falava nem nenhum. Aí, o Fernando nos ajudava. Portanto, eu fiquei 22 dias. 22 dias procurando emprego. Quando ele não achei emprego. E como é que você fazia para comer? Era o restinho que sobrou. Era o restinho que sobrou. Entendeu? Nossa. Naquela época, era muito difícil. Ninguém ajudava ninguém. Se você ajudasse uma pessoa, achasse uma pessoa igual o Fernando, você ajudou? Cara, era um anjo que Deus mandou do céu para nos ajudar. E como o Nelson era muito, né? Aquele cara de pau mesmo. E ele não falava inglês. E ele entrava dentro das lojas. Vem cá, compadre. Vamos passar isso aqui. Aí ele chegava, rapaz. E fazia gesto. E falava. Falava em português com os americanos. Aí o pessoal falava que não estava entendendo nada. Aí as pessoas... Coragem tinha, né? É, tinha. Aí as pessoas, às vezes, chegavam, abraçavam ele. Falavam, me desculpa e tal, né? Em inglês a gente não entendia nada. Até que, graças a Deus, por 22 dias que eu estava aqui, aí no mesmo dia, 3 empregos. Em um dia só? Em um dia só. Aí eu peguei e falei, e agora? O que eu faço? Aí eu peguei dois, né? Claro, eu peguei dois. Eu peguei no Piperama e peguei no Roland Ness. Que custou vim. Para garantir... Era. Então, assim... Trabalhei muito, mas eu trabalhava... E desses dois, o que eram os dois empregos? Era um de dishwasher. Uhum. No restaurante tinha cinco dishwasher. Era um restaurante grande, então. Muito grande. Para quem não sabe, galera, dishwasher é lavar prato. É, lavar prato. Lavazilha. Aí eu jogava, não foi lavar prato não. Porque o prato, a máquina lavava, né? O negócio é lavar com as panelonas de... De gordura. Ih, rapaz. Aqui tem... Aliá aquilo, hein? Você molhava tudo. Era uma confusão. E você não tinha direito nem de comer naquela época. Era um negócio esquisito. Mas, tudo bem. Aí, Luzmar, eu peguei esse restaurante. Trabalho de restaurante. E fui pra... Também numa papelaria. Aí foi quando eu comecei a aprender a pegar algumas palavras de inglês. E trabalhei nesse restaurante por muito tempo. Assim, uns três anos, parece. Eu cheguei e entrei lá em 89. Aí, só que quando eu estava no restaurante, no Piperama. É, eu... Era no ano de 89. Aí foi quando eu precisava sair do restaurante. Porque estava muito pesado. Aí, apareceu uma vaga. Conheci um rapaz que falou. Cara, lá no stop shop, onde eu trabalho, está precisando de gente. Eu falei. Cara, o mercado é a minha área. Aí, eu falei, vamos lá. Aí, cheguei lá pra estoquista. Aí, os caras pegaram e me chamaram. Na época, eu ganhava... Era seis dólares a hora. Nossa. Seis dólares a hora. E era um part-time só. Era duas... Duas noites por... E era noite. Era de dez da noite. Sim. Era de... Desculpa. É, dez às sete da manhã. Do outro dia. Dez da noite às sete da manhã. Isso é 89. Isso é isso mesmo. Isso duas vezes por dia ou todo dia? Não, era duas vezes por dia só. Mas é isso? Só um treinamento. Ah, entendi. Aí, o que eu fiz? Eu saí do restaurante, fiquei na... No stop shop à noite. E de manhã, eu fui trabalhar nessa papelaria. Então, eu... Basicamente, eu dormia de seis às dez da noite. Aí, quando... O que aconteceu? Quando eu entrei no stop shop, que no primeiro semana que eu tava trabalhando lá dentro, é... Faltou... Três funcionários num domingo à noite. Nossa. Faltou três funcionários americanos. Aí, os caras ficou doidos, né? O gerente tava lá, o cara ficou... Porque os americanos ligavam doente, né? Era uma bagunça. Aí, aquele monte de caixa no chão. Trezentos, quatrocentos, quinhentas caixas no chão pra colocar na patinete, vai se tocar. Aí, o gerente ficou meio doido. Aí, eu virei pro Dagmar e falei, Dagmar, fala com esse pessoal aí. E ele falava um pouquinho de inglês, o brasileiro que trabalhava comigo. Fala com esse pessoal aí, pra mim dar uma maquininha dessa aí que eu... Mas, aí eu... Faltou três pessoas, né? É, faltou três pessoas. Aí, eu falei assim, opa, é uma oportunidade aqui. Né? Porque... O que eles faziam? Eles marcaram, eles cortavam as caixas. Etiquetavam o preço na pasta. E nós é que colocavamos na partilheira. Ah, entendi. Então, esse era o meu trabalho. Virei pro Dagmar. É, pô, é pô. É, eu não marcava preço. Porque, pra o entendimento deles, eu não sabia ler. Realmente, eu não sabia. Mas, eu conhecia o produto. Eu já sabia as tagzinhas ali, né? Cada produto no seu lugar. Então, aí eu virei pro Dagmar e falei assim, ó, fala com o... O manager aí. Tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Acho que é Steve o nome dele. Fala pra ele que eu mando estranhar, pô. Se me dá uma maquininha dessa aí, eu posso ajudar. Aí ele foi e conversou com ele. Eu falou, cara, será? Tipo assim, esse negócio não vai dar certo. Ele falou, não dá. Aí me jogou na área de papel. Caixa de papel toalha, né? A caixona grande. Papel alumínio. Toda a área de papel que tem no mercado, o ziploc, papel higiênico, era uma área muito grande. E aqui tem tupetado de caixa. O que que eu fiz? Eu falei, opa, isso aqui é comigo mesmo. Aí só que eu tava, o interessante que eles estavam trabalhando no outro lado do mercado e eu lá no outro canto. Entendeu? Lá do oposto. É, o lado oposto deles. Aí naquela noite, rapaz, no domingo, aí quando o cara falou, ok, vou... Pode ir. É, vou tentar, né? Vou te dar um... Vou te dar um voto de confiança. É, um voto de confiança. Aí eu fui. E eu lembro, rapaz, que era mais ou menos duas e meia da manhã. Mais ou menos nessa hora. Porque a hora que você acaba de destruir a mercadoria, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Mesmo que as pessoas não apareçam, você tem que tirar a mercadoria. Nem você tem que recolher no dia seguinte. Ou então o pessoal do dia... É porque na hora que o mercado for abrir, não bota nada ali no chão. Justamente. Ou então, às vezes, algumas caixas que... Que não vai atrapalhar o trânsito pessoal. É, o pessoal do dia vai colocar, né? E... Osmar, eu lembro que eu tirei a camisa. Aquele pouco de magrência era igual você. Eu tirei a camisa. Osmar, eu peguei a cara, né? Que é esse cara com aquela... Aletezinha. Que é, rapaz, pouco tempo eu cortei aquelas caixas assim. Aí eu jogava a caixa pra trás de mim assim. Eu colocando aqui tem, colocando aqui tem. E a caixa é grande, na verdade. Aquilo não leva muito tempo pra você fazer. Porque o produto é grande. Aí eu terminei tudo. Era mais ou menos umas... Berano, seis horas da manhã. Um três horas, mais ou menos, eu coloquei aquela área todinha. Arrumadinha, bonitinha. Que era muita caixa, né? Aí, e aquele monte de papel pra trás assim. Aí eu tive que quebrar depois as caixas, arrumar dentro do carrinho, né? Do dança lá, que você puxa o carrinho pra fora. E limpei a área todinha. Aí o cara de limpar o chão, O Espanim lá, veio e limpou o chão, tudo o negócio todo. Aí eu falei pro Limar, falei. Limar, fala com ele que eu terminei lá. Quando eu disse pro Limar, falou assim. Ô, Steve. Né? O Rosé terminou lá. Eu tinha chamado de Rosé na época, né? Que é José. Aí, eu lembro que esse cara deu um grito. Na loja, ele xingou mesmo, não é aquela palavrão. E saiu gritando, xingando, xingando. Quando ele chegou, ele achou que eu tinha feito coisa ruim. Coisa ruim. Aí ele não tinha visto, ele só saiu xingando sem ter visto. É, porque eles estavam pra lá, muita coisa. Eles não vieram pra me checar, não trabalham comigo. O que você tava fazendo? Eu sei que eu tava, eu cheguei a suar. De tanto que eu tava ali, né? Dei minha vida. Ali foi verdade. Aí foi quando ele chegou, e lembra que eu ganhava seis dólares a hora. E era um partai, né? Dois dias só. Aí, quando o Steve chegou, que ele viu aquilo, aí que ele xingou pra mim. Aí, o que eu falo? Aí, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, não, ele nasce aqui de você. É. Ele tá falando aqui que você fez merda, tipo assim, né? Desculpa a expressão. Não, não. Você fez coisa errada. Eu falei, não, rapaz, mas tá tudo certinho. Pode olhar aí, tá tudo ganhadinho. Não tem nada escondido atrás de nada, não. Tudo, cada produto no seu lugar. Quando ele começou a checar, que ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, rapaz. É. Aí, ele ficou doido. Ele falou, não, cara. Entendeu? Isso tem que arrumar dinheiro pra você. Você é um bom. Aí, foi quando. Você sabe, o que tá acontecendo? Aí, ele falou, não. O cara tá impressionado. Aí, ele me colocou na área de... Aí, ele falou, agora eu vou remeter esse caboclo, né? Ele me colocou na área de sessão de pet, né? Que é de cachorro e gato. Tem aquelas latinhas. Latinhas pequenininhas, né? Então, você lavou uma caixinha. Você finiu cinco minutos com a caixinha. Aí, eu terminei o dia daquilo ali, né? Aí, eu lembro quando o Will Wilson, que era o store manager, que chegou seis e meia da manhã, muito ou menos. O mercado abria sete. O gerente do mercado mesmo. Quando ele chegou, aí o menino... Não, eu fui bater cartão. Eu saí sete horas, justamente. Quando eu fui bater cartão, ele tava no office, lá no fundo. Lá no... No depósito. Aí, eu lembro que o cara pegou, falou assim... Pra ele, a meu respeito. Falou, esse menino aqui é bom, tá? Falou o inglês lá. Aí, o Daguimar, tava perto. Falei... Lembra, o que que tá acontecendo? Aí, o cara, o Will Wilson, né? Que ele falou assim... Ei, José! Monday! You understand? Monday, aí o... Segunda. Yeah. Aí, o... Ok, tudo era ok. Ok. Vê se eu não entendia essa palavra ok. Entendi nada. É, não entendia nada. Aí, eu falei... Monday, you start full time. You understand? Tipo, você vai começar o full time, que era 40 horas. Aí, e o full time, eu sei que o full time, você já começava ganhando 11,35 horas. Nossa, era dobrado. É, era dobrado o salário. Aí, você ia fazer parte da união. Então... Agora eu entendi o que que você deu sua vida inteira. Entendeu? Eu ia fazer parte da união. Aí, você, o full time, você, o... Aí, você teria o seguro, saúde, todas essas coisas. O full time não tinha. E eles não... Por um ano, eles não tinham dado full time pra ninguém. Todo mundo tava trabalhando part time. Aí, quando o Daguimar falou comigo, ele falou assim, cara, eu não tô entendendo. Eu já tenho um ano que tô aqui, que era em full time, mas ele não me deu teu full time pra você? Eu falei, não, eu faço o seguinte, cara, eu não quero. Fala pra eles aí, que eu não quero, é seu. A preferência é sua. Não, eu não posso fazer isso. Ele falou, não, você fez por onde, cara. Você merece o full time. Eu falei, não, Daguimar, eu não aceito. Aí, ele falou, não, cara, é seu o trabalho. Eu sou, realmente, eu rasto chinelo aqui dentro. Eu não faço nada aqui dentro mesmo. Você merece, cara. É seu full time. Aí, eu falei, tudo bem. Aí, na segunda-feira, eu comecei o full time. Foi onde começou a minha jornada. Aí, realmente, foi onde, né, eu cresci de uma forma, por exemplo, ele fazia bastante horas. Foi na época que eu ganhei bastante dinheiro e o sindicato, a União, né. Aí, eu trabalhei lá por sete anos, você tem ideia? Sete anos. Você entrou em 89? 89. Aí, essa é uma história linda. Eu gosto de contar, Luzmar, justamente porque eu acho que isso é muito importante, incentivo pras outras pessoas. Você sempre tem que dar o seu melhor. Se você quer ter sucesso na vida, veste a camisa do que você está fazendo. Faz a coisa com, né, com clariza. Faz a coisa com coração, entendeu? Que você tem mais do que ganhar. Essa é a verdade. Trabalho de novo. Entendeu? É. Então, aí, quando 30 dias que eu estava ali em Framingham, trabalhando no Stop Shop de Framingham, na Rota 9, aí o pessoal virou pra mim, que era a União. E eles que me mandavam, tipo assim. Aí, eles falaram assim, olha, você vai ter uma transferência. Vamos te transferir em você. Aí, eu falei, transferência? Eu não tinha carro. Eu não tinha nada. Naquela época, eu não tinha GPS. Era tudo no mapa. Era tudo no mapa. Era 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 no mapa. Não, não tinha isso, não. Você tinha que olhar no mapa e riscar e ir. É. E eu não conhecia a região. Eu conhecia. Eu sabia que existia... Eu só sabia de casa pro trabalho. É. Eu não sabia. E aí, eles falaram, não. Aqui é full time. Você é obrigado a ir. A 50 milhas da sua casa, você é obrigado a ir. E eu falei, não. Então, não dá não. Não dá pra mim não. Ele falou, não. Eu falei, nem carro não tem. Eles falaram, você se vira. Se você quer o trabalho e tudo. E eu falei, Jesus. Aí, eu cheguei em casa. Aí, eu lembro que tinha um senhorzinho lá. De Darlene, tinha um Chevy Celebrity. Que nem existe esse carro mais. O Chevrolet, um carrão, um navio. Não sei se. Aí, eu contei uma história. Eu falei, não. Tem carro aí, pô. Tinha vindo esse carro aí. Comiu bola. Ó. Eu falei, você é matando? Ele falou, tá. Aí, eu peguei o carro na época. Comprei dele. Paguei ele. Acho que de duas vezes na época. E me transferi pra Walton. Eu sabia lá onde era o Walton. Nossa. E descobri onde é o Walton. As vezes eu perguntava as pessoas. Onde é o Walton? E as pessoas não sabia. Então, eu tive que. Já na. Eu tive que. Que eles me deram um anúncio. Foi no. Acho que no sábado. Que na segunda-feira. Eu teria já conversado lá nesse local. Aí, tudo bem. E eu trabalhava ainda. Na papelaria durante o dia. Eu trabalhava só pra noite. Na papelaria durante o dia. Já, assim. Quase. Até dois anos, mais ou menos. Já tava. Trabalhando nessa papelaria. Desde quando eu comecei. Quando eu cheguei em 88. E. Então, nesse tempo todo. Você continuou os dois empregos. Dois empregos. Sempre fazendo. Mas como é que ficou esse horário aí? Não. Aí eu trabalhava. No stop shop. Eu trabalhava até sete horas. E depois. De dez da noite. A sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Aí eu ia em casa. Só passava em casa. Lavava o rosto. Vamos dizer assim. Pegava. Ia a pé. Na época eu não tinha o carro ainda. Eu ia a pé de frame-hand até lá em NERIC. Sim. Que dava algumas. Sem GPS. Três milhas talvez. Duas milhas, três milhas. Sem GPS. Não. Aí eu sabia. Era na rota nove, né? Aí eu ia pro piperama. Aí eu trabalhava. De nove. Às cinco da tarde. Nossa senhora. Então era assim. Era direto. Nossa. Eu tava lá. Como diz aquela expressão, né? Andava só na capa. Porque você não alimentava. Você não dormia direito. Mas tudo por causa do trabalho, entendeu? Você tinha. E na verdade eu não tinha uma galinha pra tratar no Brasil. Era um menino, né? Na época eu tinha. Eu cheguei aqui com 25 anos de idade. Então, Luzmar. É... Mas eu lembro que... Eu fiquei lá basicamente sete anos. Então assim. É uma trajetória, eu vejo, maravilhosa. Uma trajetória muito boa. Que ensinou muita coisa, né? Ensinou muita coisa. E eu com, né? Minha namorada no Brasil. Eu tinha projeto pra voltar com dois anos. E a coisa foi se estendendo. Foi se estendendo. Você saiu em 96. Eu saí... É. Foi em 95, na verdade. Final de 95. Nossa. Você fez projeto de dois anos. Já tava sete anos. Entendeu? É. Então... Isso aí foi o começo. O que foi o começo? O começo dos primeiros anos meus aqui. Tipo assim. Como solteiro. Como aquele rapazinho que veio com a ideia. Mas foi transformado. Foi transformado. E outra. Nesse tempo eu não juntei dinheiro. Não sei. Me pergunta assim. Aonde você colocou seu dinheiro? Nem eu sei sabe, né? Nem eu sei. Entendeu? Não era... Eu era... Eu só trabalhava. De nove a cinco. É claro. Que também eu curtia, né? Eu curtia. Eu era... Tinha pessoa que depois troquei o carro. Comprei um carro esporte. Então assim... Aí começou... É... Eu... Eu gastei na verdade, né? E... Portanto naquela época o meu irmão, o Ricardo, ele... Ele um dia ligou pra mim e falou assim, ó... Ô Zé. Seguinte. Comprei um lote pra você aqui. Aí eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu comprei, cara. A única maneira de você guardar dinheiro aqui é você se vira. Você vai ter que pagar aqui, ó. É 400 dólares por mês, você vai ter que pagar com a emprestação. Um lote assim, atrás do Mirante Hotel ali na... Sei onde é? É, no Vila Rica ali. Aham. Aí ele comprou um lote lá pra mim, lá e falou, ó... Isso aqui você vai ter que me pagar isso aqui. Aí foi a única... Primeira coisa que eu fiz. Você fez? Que foi obrigada. Aí eu paguei aquele lote. E aí... Depois aí deu aquela... Apareceu um outro lote que eu comprei lá no JK2. Onde eu comecei a construir as coisas. Aí comecei a virar, dizendo, ó, vamos embora. Vamos embora. Eu vou embora, eu vou construir meu mercado lá. Então eu fiz um projeto muito bacana, né? Um prédio. Então aí você já tinha ideia de querer fazer um mercado. Aí já tinha. Aí eu falei, não, eu vou embora porque, né? Vou chegar lá e eu, né? Vai tocar o mercado. Vai tocar o mercado. Casar, ficar por lá, aquele negócio todo. Mas Deus mudou, né? Na verdade não era pra mim lá. E, portanto, depois eu vendi o prédio lá. São cinco apartamentos. Até hoje tá lá, acho que... Acho que ele alugou já. Mas eu vendi pro Ricardo na época. Entendeu? Barato. É noivo. E assim, você saiu em 95, né? Do Stop Shopping. Depois você foi fazer o quê? Aí eu peguei e abri uma limpeza de casa com a Miliana. Ano seguinte, no ano de 94, final de 94, a minha esposa, a Janete veio. Na época, a minha namorada, pra fazer o teste, saber se ia dar certo ou não. Aí ela veio e nós resolvemos, ficamos noivos na época. Aí falou, não, então agora nós vamos trabalhar junto. Então, começamos a trabalhar junto já, quando eu já tava noivo, já bem no finalzinho. Quando é na hora de casar já. Aí... Ela começou a te ajudar a limpar a casa. É, começou a ajudar a limpar a casa. E aí foi. Fui muito próspero. Eu chegou a companhia, eu cheguei a ter quatro turmas na época. Quatro turmas? É. Trabalhando pra você? Trabalhando. Então você pegou um schedule de casa muito grande? Não, eu lembro numa época que eu fiz propaganda. É, eu mandei uns flyers, né, pelo correio. Eu era assim, eu buscava onde tinha, eu anunciava nos jornais, aí eu já tava assim, eu era bem... É, eu não tinha, eu pegava o Boston Globe, o Boston Herald e li ali, aonde tinha uma oferta de emprego, ou seja, oferecendo emprego pro médico, tinha um endereço lá e eu mandava um flyer de limpeza. Ah, entendi o que você fazia. É, então assim, comercial, então, eu não podia achar um endereço. É um endereço que você já tava mandando. Eu mandava um flyer pra ver a lobby, estampava, né, e mandava pra lá. Então, quer dizer, e isso, quando eu fiz, que eu fechei a cidade, por exemplo, a minha companhia aqui, eles mandam flyer pelo, é um insert que chama, né, insert flyer, que você põe dentro do jornal. Ah, entendi. Ali a companhia... Você coloca o panfetinho da sua companhia, né, naquela época do jornal. Então, aí você escolhe a cidade que você quer fazer negócio. Ah, vamos dizer, eu quero mandar pra Winchester. Entendi. Eu quero mandar pra Lesnar. Aí todos os correntes... Aí eles falam, olha, ali tem 25 mil house sold, quer dizer, tem 25 mil casas ali, residenciais. Então, eu quero abrangir em toda a cidade. Então, eu pago pra aqueles 25 mil. Você teve uma grande sacada. É, entendeu? Aí, na primeira propaganda que eu fiz, na época que eu comecei com a Janete, no mesmo semana, mano, eu peguei 17 casas. Numa semana? Numa semana. Nessa estratégia de fazer o flyer dentro do jornal. Dentro do jornal. Nossa. 17 casas. Aí a pessoa ligava. Aí eu tinha a companhia... A minha companhia era JJ Cleaning Service, que era J.J. Cleaning Service, que era J.J. e Janete. Nossa, é muita coisa. Então, assim, e era um dinheirão, entrava 10 mil dólares. Era um negócio que entrava 10 mil dólares por semana. Era o que eu ganhava. Aí eu pagava o funcionário, a coisa toda. Aí era muito caro também, quebrava. Então, quer dizer, eu não tinha aquela... Administração ali. O normal administrar isso ali. Então, assim, tudo que eu fiz aqui, graças a Deus, Deus prosperou. Aí, quando a companhia estourou, o que eu fiz? Aí eu casei no ano de 95. Aí eu peguei e liguei para o stop shop. Aí eu tive um pequeno atrito com um italiano que trabalhava lá, Tony Capano, né? Onde é, meu amigo? Aí eu peguei e pedi as contas. Saí os caras, não, você não pode sair. Fala onde você quer trabalhar. Se você quiser ir para o escritório em Quinzey, nós te levamos para lá. Falei, não, eu não quero. Esse negócio de trabalhar de noite não dá para mim mais. Não, não, você trabalha de dia, nós te arrumamos. Aí eles falaram, não, eu falei, você me... Primeira coisa, eu quero transferência daqui. Eu quero um trabalho mais que esse rapaz. E eles falaram, não, você vai, não se preocupe, não. Nós te mandamos para Maldem. Aqui para Maldem. Aqui para Maldem. Aí eu lembro que chegou no stop shop de Maldem. Eu vim para cá e o Tony Manipelli, o italiano, o gerente lá, gostava de mim de graça. Aí eu falei, aí 30 dias eu estava ali e falei, Tony, não, eu estou fora, eu vou sair. Você estava cansado. Não, 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 eu falei, não, eu não. Fala o que você quer, entendeu? Você não pode sair, não faz, não. Você quer uma loja para você cuidar. Eu falei, não, eu não quero loja, eu não quero, eu quero é passo. Aí eu saí do stop shop naquela época. Eu saí, isso foi no ano de 97, eu saí do stop shop. E aí eu fui trabalhar na limpeza. Dedicar só à companhia. Só à companhia de casa, de limpeza. E era o suficiente, entendeu? E foi indo, e foi indo, continuamos, entendeu? Mas a ideia do mercado estava ali na sua cabeça ainda? É, o projeto mercado estava no Brasil. Ah, então você estava planejando ir e voltar para o Brasil. Ainda estava no Brasil, porque eu tinha o prédio, eu tinha tudo. E, então, quer dizer, quando, aí quando eu, 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 eu casei no ano de 95. Sim. Nós morávamos ali na Chelsea Street, onde é o JC hoje. Aham, aham. Nós morávamos lá embaixo, primeiro apartamentinho lá embaixo. E ali, onde é o JC hoje, era uma loja de vídeo. Uhum. Hollywood Video. De aquela, de lugar, entendeu? Ah, de lugar fita. Lugar fita, era refita na época ainda, né? É, fita de cassete, né? É. E, e eu sempre, eu tinha aquele projeto do Brasil, projeto do Brasil. Mas quando eu vi, eu passei ali e vi que a loja tinha fechado. Uhum. E naquela época, né, não tinha muito, só tinha a Man's Travel, o Sultana, que tinha alguns produtos em brasileiro. Poucos, né? É, e aí veio aquela ideia. Eu falei, gente. Por que não aqui? É, por que que eu não há uma loja aqui? Esse negócio, minha esposa tá aqui. Tudo. Aí, ela falou assim, ó, mas e os seus projetos do Brasil? Eu falei, não. Entendeu? Continua sendo seu, né? É. Ele tava lá. E aí veio, acendeu aquela ideia, sabe? Ela aceitou, assim, de início, ela... É, porque nós távamos aqui, né, nós tínhamos... Ela se adaptou bem. É, ela se adaptou bem e viu que não era... Se ele fosse pro Brasil, ia ser mais difícil. Mais difícil. Né? A gente não tinha ainda conseguido uma legalização aqui, não tinha, assim, estabilizado... Se fosse, não tinha volta. Não, não tinha uma estabilidade financeira ainda pra ir pro Brasil. Então, um monte de coisa. Aí foi quando essa ideia virou. Aí eu tava na igreja, na época eu cantava no coral. No ano de noventa e seis. É, noventa e seis. É, eu comecei lá no coral da igreja noventa e seis. Aí foi no ano de noventa e sete. Depois assim que eu saí, eu conversando com o Carlos, um amigo meu. Falei, rapaz, apareceu uma loja ali, coisa fantástica, cara. Ah, cara, vontade de abrir um mercado aqui. Só que eu não tenho dinheiro. Ele virou pra mim e falou, quanto precisa? Opa. Aí eu peguei e falei assim, Carlos. É. Aí eu falei, quanto você precisa? Eu falei, Carlos, cara, olha, vou te falar a verdade. Eu com vinte mil dólares eu vou armar uma loja aqui. Ele falou, cara, vinte mil dólares não tem não, mas dez mil eu consigo. Eu tiro meu cartão aqui, entendeu? Eu consigo dez mil dólares. Aí, se você quiser, é claro, eu com sócio. Aí eu falei, não, beleza, cara. Vamos pensar nisso. Aí eu peguei o número do telefone, liguei pro número lá. Aí marquei a reunião com os proprietários, né? Que era a pessoa da rua. O proprietário do prédio, né? Do prédio. Aí cheguei lá, eles liguei, eles falaram, né? Três mil e quinhentos dólares no aluguel. Naquela época. Mas nisso você já estava sabendo falar inglês, então? Não, já. 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 Eu aprendi forçado, né? Não escola, nunca fui na escola aqui. Então já me comunicavam. Nessa época já. Aí você foi lá negociar com ele. É, fui negociar com ele e o Babu também, o Carlos, né? Você tinha dez mil, três mil e quinhentos dólares no aluguel. É, exatamente, entendeu? Então, quer dizer, aí até o cara falou assim, cara, mas é muito grande essa aluguel. Eu falei, mas é isso mesmo, por isso que eu quero. Porque eu não quero a portinha, eu quero algo que eu possa crescer. De avisar lá na frente, né? De avisar lá na frente. Aí eu peguei e falei, cara, só que... Aí eu falei, não, mas eu consigo também. Eu consegui uns vinte mil aí. Aí eu tinha ligado. Aí eu falei, eu vou ligar com o Ricardo. Ricardo não, né? É, Ricardo não. Só que... Eu? Tinha esquecido de algo, os mais interessantes, você ver como é que as coisas. O que você faz certinho, você tem recompensa lá na frente. Por isso que eu falo, que é bom, entendeu? Você fazer e começar certo, fazer a coisa certa. Desde a época o Ricardo falou comigo a respeito de comprar o lote lá. Eu paguei o lote, eu tenho o lote. Depois apareceu um consórcio. Eu fiz um consórcio no Voyage na época e paguei o consórcio. Na época foi por... Há cinco anos, se não me engano, seis anos. Eu paguei o consórcio. Aí que terminei de pagar o consórcio, pegou a carta. Como ele não estava lá, o Ricardo, o que que ele fez? Ele pegou a carta de crédito, né? Daquele... Você falou o consórcio pela carta, né? Você tinha a opção de pegar o carro ou pegar a carta. É. Aí o que que o Ricardo fez? E eu sem saber de nada. O Ricardo na época ele era um investidor, ele estava bem, né? Ele trabalhava com o pessoal da alta lá, os agiotas, os pessoal diretor. Aí o Ricardo pegou esse dinheiro, sem falar nada comigo, que ele não me conhecia. Ele não falou nada, ele pegou a carta, vendeu a carta e aplicou esse dinheiro... Pra você? Pra mim. Nossa. Com um cara lá que o cara estava pagando nele 4% ao mês. Nossa. Esse foi um pai pra você então. É, justamente, entendeu? Isso foi, por exemplo, isso aconteceu, né? Quando eu pedi o dinheiro que ele me falou, isso era em 2001, que foi quando eu abri o mercado. Então, quer dizer... Então você abriu o mercado com esse dinheiro também, que ele estava lá... Só que eu não sabia. Eu liguei pra ele e falei, Ricardo, eu preciso, cara, apareceu um negócio aqui bacana, assim, assim, tal. Ah, então você ligou pra pedir dinheiro emprestado? Pra pedir dinheiro emprestado. Aí ele falou, olha, Zé, é o seguinte, cara, eu não queria te falar, entendeu? Porque eu te conheço. Porque se eu te falasse com você antes, você ia, entendeu? Agir de maneira... Eu te conheço, eu sei que você ia... Mas o que que tá acontecendo? Ele falou, você lembra daquele voyage? Nem lembro. Você lembra daquele voyage que você fez? Eu falei, lembra aí, cara. Pois é, que tá esperando eu chegar aí pra tirar ele? Ele falou, é, só que eu peguei a carta. Eu vendi, né, o carro e coloquei o dinheiro pra render juros. E esse dinheiro hoje, ele deve estar nos 25 mil dólar. Nossa! Naquela época era 12 mil dólar. Tipo assim, né? Não, tava 25 mil dólar ou 25 mil reais? Não, dólar. Dólar? É, naquela época o carro estava no valor de 12 mil dólar, convertendo no dólar. Entendi. Aí ele colocou e gerou... Até, já tava em 25 mil. 25 mil. Dobrou o dinheiro? Ele investiu o dinheiro em dólar. 4% em dólar. Que os caras também sabiam ganhar dinheiro lá, né? Aí, quando ele ligou, eu falei, eu acho, Zé, eu acho que esse dinheiro já tá mais de 20 mil dólar. Eu falei, Ricardo, sério, cara? Você fez isso? Ele falou, é. Ele falou, amor, por esse motivo aí eu posso tirar esse dinheiro. Eu falei, sério? Ele falou, deixa eu ver com o cara. O cara pediu, quando eu precisar do dinheiro, pra avisar com ele por 30 dias de procedência. Eu falei, tá bom. Aí, o Ricardo ligou pro cara, o cara falou, não, beleza, tal. 23 mil, bera, 24 mil dólar. Nossa, é tudo que você precisar, né? Aí eu falei, Ricardo, Céu, você tá brincando. Aí, cara, né, soltei foguete. Joelhinho no jogo. Aí eu fui, fechei negócio com os caras, cheguei, chorei com eles, falei, não, me dá, eu preciso de 2,5 de graça, porque eu vou quebrar tudo, eu preciso construir e tal, tal, que negócio todo. Eles deram um desconto de 6 meses pra mim, o aluguel era 3,500, se fizeram por 3 mil e tal. Aí os caras, o Guiro, né, ele morreu já, uns anos atrás, de 98 anos. E ele falou, olha, eu gostei de você, rapaz, você me faz lembrar quando eu cheguei da Itália pra cá. As pessoas me ajudaram e ele, muito rico aqui na Terra, né, ele prosperou bastante. Então, assim, ele contou a história dele e falou, eu vou apostar em você. Então, assim, aí, eu abri o JC, né, José e Carlos. Ah, então o JC é José e Carlos. É, José e Carlos. Entendi, porque a primeira impressão que a gente tem, né, porque, não sei se a galera sabe, né, mas o senhor é pastor, mas é que é super Jesus Cristo. Mas a gente também, a gente, a gente falava também, o pessoal falava, o JC é Jesus Christ, né, é, claro, é dele mesmo. É dele ou não, né. Então, Luzmar, assim, é, nós chegamos ao ponto de abrir o mercado em 2001, né, 28 de maio, né, de 2001. Foi o primeiro mercado brasileiro aqui na região? Primeiro mercado brasileiro aqui na região. Não tinha, não tinha, só tinha mesmo, como eu disse, né, tinha o Sultana e tinha, existiu o Internacional Market, Minto, existiu o Internacional Market, que era o português, que ela dava com a brasileira, a alienação, meu viu, o Eber, o Daniel, na época, e, então, não tem, não existe mais hoje. Eberet não era conhecido, você vê que o pessoal ficava tanto, o pessoal ficava tanto, é, acumulado naquela época, as pessoas não saiam, não tinha, era diferente, totalmente diferente, é, também, né. Se falasse em Everet, Chelsea, quem tava e sabia, viu, aonde fica? Ninguém sabia. Ninguém sabia, porque todo mundo trabalhava pro local, era uma coisa, assim, fechadinha nessa comunidade. Não tinha, a televisão lá, naquela época, era as fitas, aluguel de fita, né, das, fita de novela do Brasil, se alugava, fita de, né, de futebol, você não tinha, não tinha nenhum canal que passava. Que passava nada do Brasil, né, não era disponível totalmente, não tinha internet, nada, nada disso. Você sabia notícia do Brasil, tinha telefone, não? Nós pegávamos o Globo Repórter, o Globo Repórter, vinha na fita. Ah, vocês assistiam a fita gravada, passada. Então você não tinha notícia do Brasil? Não. Não falava com quem tava lá? Não, o jornal era muito pouco, era, não era fácil. Nossa. Não, as coisas aconteciam, você... Hoje também, mas... Tá, hoje, sem comparação, né. Mas então, Luzmar, resumindo, porque senão vão ficar a noite toda. Tá bom, não. Mas o, aí nós abrimos o mercado naquela época, né, e eu na igreja, aí foi quando abriu o mercado, continuei trabalhando, coloquei pessoas pra me ajudar lá, e continuei trabalhando na limpeza de casa. Ah, você continuou na limpeza ainda? E no mercado, né, então eu tirava o dinheiro da limpeza pra suprir o mercado. Então, aí... Então, você tava tirando o dinheiro e investindo no mercado? É, aí, dois anos que eu acho que eu tava com o mercado, aí eu peguei e dissolvi a empresa. Aí eu vendi o isquélio pras meninas que trabalhavam comigo, aí dividi, né, e tantas casas pra lá, tantas casas pra outra, entendeu? Naquela época, irrisório, né, que a gente cobrava, mas era o que valia na época. E aí eu passei só a cuidar do JC. Por que que eu vendi a casa? Porque houve o Carlos, ele não tinha o know-how de comércio nenhum. Entendi. Ele entrou com o capital. É, ele entrou com o capital, mas e negócio pra ele, né, varejista, comércio, ele não... Não tinha experiência. Ele não tinha, então, quer dizer, eu era muito... Eu que fazia toda a clientela. Aham, entendi. E ele era um pouco fechado, sabe, ele... Era que a pessoa ficava na dele, se o cara pedisse pra trocar uma... Uma... Não, eu comprei essa água aqui, mas não gostei dela pra trocar, não, não, você comprou, Então, não tinha aquela comunicação, né, então, quer dizer, aquilo ali, aí nós começamos a desentender, né, tipo assim, a nossa, a minha ideia não batia com a dele, com a coisa toda, aí na época, eu lembro que a loja, se eu fosse vender a loja na época, ela talvez avalia 30 mil dólares, talvez, é, pouca coisa, porque ela tava pequena ainda, já tinha muita coisa pra lá. Nessa época era só mercado. Era só ali, você que conhece a loja, é só a parte da frente do caixa ali, e aonde é a cozinha ali, o restaurante. Entendi. Era só ali. Só aquele pagamento. Pra trás da capilastra. Mas naquela época ela ainda só era mercado, não tinha pagaria, não tinha pagaria. Só o mercado. Só o mercado. Só o mercado. E, então, eu sei que aí houve um desentendimento com o Carlos, aí o Carlos, falei, olha, não dá pra gente trabalhar, porque os clientes reclamavam demais, né, do tratamento dele, da capilha, aquela coisa, era uma pessoa muito bacana, entendeu, eu não sou uma amiga até hoje, mas era o jeito, e ele, entendeu, infelizmente não cativava as pessoas, né. Aí eu falei, Carlos, desse jeito não dá, cara, vamos. Ele falou, lá, ou você compra a minha parte ou eu compro a sua. Aí eu falei, tá bom, cara, pra mim qualquer negócio. Aí ele pegou e chegou no dia seguinte e falou, não, você que é minha esposa. Aí ela falou, não, isso aí é negócio seu, cara, é você que entende isso aí, entendeu, então você compra a minha parte. Aí eu falei, tá bom, Carlos. Aí, Luzvar, eu... Foi um dia que eu fiquei sem palavras, porque eu falei, tá bom, Carlos, quanto você quer na sua parte. Aí ele virou pra mim, isso no ano, nós vendíamos na época, tá, eu vendia na época a média de 1.800 dólares por aí por dia, 1.500 dólares por dia, era o que eu vendia. Já era uma vendinha boa, mas era isso que eu vendia, não passava disso. Aí ele virou pra mim e falou, se eu quero, não, você compra a minha parte. Falei, tá bom, quanto você quer a sua parte? Ele falou, eu quero 150 mil. 150 mil dólares. Aí eu fiquei sem palavras, né, aí eu falei, cara, você tá brincando. 150 mil, ele falou, é, ainda mais, ainda quero 6 mil que eu devo ainda no meu cartão. Os 6 mil dólares que tinha, ele tinha pregado 10, né, mas ainda faltava pagar 6 mil no cartão. Aí eu falei, não, você tá brincando. Ele falou, não, é isso o preço pra mim. Eu falei, tá bom, então. Você quer isso aí, você tem certeza que tá certo isso aí. Aí eu falei, então faz o seguinte, você não precisa me dar 150 mil, você me dá só 100 mil, então. Você jogou, não, 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 isso aí que eu quero, eu não quero mercado e tal, tal, tal. Aí eu conversei com a minha esposa e tal, aí eu olhei e falei, gente, eu tô aberto só aqui na frente. Eu tenho esse depósito aqui pra abrir, pra estender esse trem aqui. A comunidade tá crescendo, tá chegando gente. E eu falei, o que que vai ser 150 mil daqui a uns dias. Nessa época você tinha quantos funcionários? Era, eu tinha a Aline, que era a subida do Carlos, tinha dois funcionários. Tava bem pequeno aí. Bem pequeno. E aí eu lembro, foi logo depois, a Aline chegou, né. Resumir o Osmar, eu peguei e falei assim, comecei com a minha esposa, falou, O Staco, você sabe o que você tá fazendo. Entendeu? Eu falei, tá bom. O que você fizer pra mim tá bom, eu falei, tá legal. Aí chegou, e aí, decidiu o que você quer fazer, eu falei, beleza, cara. É isso mesmo que você quer? É, tá bom. Eu vou te pagar os 156 mil dores. Isso foi que ano? No ano de 2003. Nossa, era muito dinheiro. 2003. Aí eu falei, mas você sabe, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Não tem condição. Ele falou, não, eu sei que você não tem dinheiro pra pagar. Mas você me paga, eu te dou três anos pra você me pagar. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, só com um pequeno detalhe. Você vai me pagar 150 dólares por dia, e eu quero cash. Todo dia eu vou vir aqui pegar 150 dólares. Aí eu falei, ô, peraí, 150 mil, né. Três anos. 150 dólares. Deixa eu pagar as contas pra você ver. Dá, claro. 365 dias vezes 150. É, tem que fazer na calculadora. Você entendeu? De cabeça não vai. É, mas é isso aí. Vai dar 156 mil. Ele já tinha feito a conta, então. Aí, eu falei, beleza. Incluindo sábado, domingo, tudo. Aí eu falei, 150 dólares por dia. Isso aí é fácil. Eu falei, é fácil. Porque o mercado já estava vendendo. É. Aí eu falei, tá fechado o negócio. Aí você foi corajoso. Fui corajoso. Fui corajoso. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu fui confidente. Deus, eu não tive dúvida nenhuma do que eu estava fazendo. Eu tinha certeza de que o negócio eu podia entrar. Porque eu falei, não, isso aqui é um anjo dessa área. Que eu sei que Deus está comigo. E eu peguei e falei, fechei o negócio com ele. No dia seguinte, aí chegou o outro rapaz da igreja. Chegou um outro rapaz da igreja lá. Eu estava também no coral. E ele ficou sabendo. Ele era carpinteiro, construtor. Ele falou, Eustaco. Todo mundo me chama de Eustaco aqui, né? Porque o meu nome mais popular na América é Eustaco. Lá no Brasil era José. E aí ele falou, cara, quebra essa parede aqui, ó. Abre esse trem aqui, o que aconteceu, cara? Eu não posso aceitar isso, não. Eu vou te ajudar aqui. Eu falei, beleza, cara, montei dinheiro. Ele falou, não, 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 paga isso quando você puder. Mas vamos abrir esse trem aqui. Eu falei, deixa comigo. Aí quebramos aquele trem, Deus mais. Meteu um piso ali atrás. Acertou tudo. Aí ele chegou no dia seguinte. O meu sócio chegou no dia seguinte. Ele viu aquilo lá. Ele chegou e falou assim, não, 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 não. Precisa conversar. Eu falei, o que que houve? Eu falei, não, não. Vendi muito barato pro seu, eu quero mais dinheiro. Eu falei, ah, você quer, tá bom. O quanto você quer? Tá bom. Aí ele, não, não, eu quero mais dinheiro. Eu falei, por que você tá vendo que eu tô quebrando aqui a parede aqui? Porque você tá chego, eu tenho dinheiro pra gastar aqui. Não, eu não. Aí, resumindo. Não sei, eu tô te contando isso, mas é, pra nós entendermos o seguinte. Aí ele desistiu também. Ele falou, não, não. Osmar, todo santo dia, ele ia lá, eu pegava 150 dólares, eu pagava ele alegre, só via assim. Aí tinha o, sabe o total aí embaixo? Você conversa, 156 mil, daí a pouco, 155, 750. Ah, aqui tava no somatório deduzindo. É, ia deduzindo, deduzindo e eu só via assim, ó. 100 mil, 90. Você não tava vendo os 150 que tava saindo, você tava vendo os 150 que tava diminuindo. Daí a pouco, 50 mil, opa, daí a pouco, 20, daí a pouco, nosmar, falei, o dia que eu termino a pagar. E você conseguiu pagar nos três anos? Sete anos, sem falhar um, cinco, um dia sequer. Graças a Deus. Aí eu falei, quando eu terminar aqui, eu vou subir em cima desse pé, que eu só tava fazendo. Cara, nada disso. O dia que eu terminei a pagar, dobrei meu joelho, agradeci a Deus, fui lá, entendeu? E eu peguei o contrato com ele, assinadinho direitinho, como eu honrei, entendeu? Deu um abraço nele, agradeci ele, falei, cara, muito obrigado por tudo, entendeu? Sem regret, né? Sem... Sem arrependimento. Sem arrependimento, entendeu? E hoje a gente conta isso aí, sou amigo de jeito, entendeu? Pessoa bacana aí. Mas, por que? E eu pensava, no amanhã... Você já tava com a visão lá, no futuro? Entendeu? Porque a gente passa, pois, nós não podemos, nós não podemos viver o próximo. problema. Você tem que viver a solução. A solução. Você já tá vendo. Essa que é a verdade, entendeu? Você não pode, por exemplo, comprar um produto e achar que esse produto vai agarrar, entendeu? Não, nossa, se eu não vender, o que vai acontecer? Não. Você já tem que comprar e falar, não, esse vai vender. A atração. Né? Então, quer dizer, e você vai fazer por onde aquele produto vender. Então, é assim, é a minha história, Luzman. E o tempo passou e hoje nós temos, lá, 20 anos de mercado, entendeu? E você sabe, hoje nós temos, né? Já resumindo, talvez seja outra pergunta que você vai me fazer aí, né? Por exemplo, quantos funcionários tem? Então, a gente tá hoje já com um quadro de 30 funcionários. É muita gente que você emprega, né? É famílias que você impacta, né? Quantas pessoas já passaram ali? Quantas? Quantas pessoas já não... E, assim, Deus tem nos abençoado, Luzman. Tudo que eu faço, eu coloco na mão de Deus, porque eu não sou nada, entendeu? E Deus é tudo e tudo é dele. Isso que a gente tem que... E você contando assim, é bem nítido, né? Os detalhes que Deus foi cuidando, né? É, entendeu? Porque, por mais que você se esforçava lá, você trabalhou demais, sua carga horária era muito pesada. Todos aqueles anos iniciais ali. Mas você vê que Deus sempre foi cuidando ali, de cada detalhezinho assim. E tratando comigo também. Talvez não só cuidando ali, te protegendo, mas te cuidando naquilo que tava na sua mente. Não. É 150 mil, opa, é muito. Na hora que o seu sócio é 150 dólares, eu pude, opa, eu tô dentro. Sem, sem briga, sem, tipo assim... Sem... Eu atendi o que ele falou. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas você foi bobo, rapaz. Não, não foi. O importante é você ter uma paz. Uma paz interior. Tá bem consigo. A coisa mais gostosa do mal, eu vejo isso hoje. A coisa mais gostosa é você, depois de 20 anos, você poder entrar dentro do seu estabelecimento. Você saber o seguinte, que não tem ninguém que... Como se diz? Você não se está preocupado. Preocupado. Porque tem alguém te esperando. Alguém que vai chegar e falar, ô, ô, entendeu? Te denigri a sua pessoa. Entendeu? Então, como se diz, é como o salmista David diz no capítulo 4, no versículo 8, em paz, eu deito e durmo. Porque só o Senhor me faz eu causar insegurança. Então, quer dizer, essa é a verdade da nossa vida. Entendeu? Deus tem me concedido tudo o que eu vejei na vida. Muito mais, aliás. Do que você planejou para mim. Muito mais, né? Então é isso. Assim, você contou aí, né? Teve muitas lutas, muitas dificuldades. Mas, compartilha com a gente, assim, qual foi, nesses 20 anos de JC, qual foi aquele momento que o JC enfrentou que foi mais difícil? E como você, como empresário, fez para superar? Entendeu? 2010. 2010? É, 2010. Então, nesse, você já tinha 10 anos de mercado? É. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Que o mercado ali já era para estar bem consolidado, que fez sua maior dificuldade. Porque, Luzmar, hoje nós vivemos outra realidade, tá? Sim, daquela época. Daquela época. Totalmente diferente. Porque, aquela época seguinte, como eu vi naquela visão, eu sei fazer, eu sei, né? Eu sei trabalhar no mercado, eu sei, eu tenho um bom relacionamento com os clientes, eu sei como ganhar a confiança do cliente, eu sei como vender o produto, eu sei como montar o mercado, eu sei. Então, quer dizer, muita coisa que eu sabia. Mas tem muita coisa também que eu não sabia. E eu queria fazer tudo, fazer o que eu sabia e não fazer. E, como se diz, administrar de tudo, de qualquer maneira. Eu era administrador de finanças, eu fazia compra, eu fazia tudo. Pagava a função, tudo era você. Tudo era eu. Eu contratava, eu despedia, eu comprava, eu pagava, eu fazia tudo. Então, quer dizer, uma pessoa só para fazer isso é o maior mistake que existe. Porque você tem que delegar a função. Você tem que confiar em alguém. A minha esposa me ajudou bastante, entendeu? Mas ela também, nós tínhamos três filhas, né? Pequena naquela época. Então, quer dizer, era muita tarefa, muito difícil para ela também. Então, quer dizer, 2010, eu já estava num estresse. Porque eu já tinha, já desfeita, era só o mercado. Eu já estava, tipo assim, eu lembro muito bem que era a Páscoa, foi no mês de abril, aquele ano. E eu sabia que eu tinha tudo aquele dinheiro que eu ia vender na Páscoa, que era o melhor dia, a melhor semana para o mercado. O mercado da Páscoa. Onde continua sendo a Páscoa. Porque você vende mais, é um volume de venda muito grande. E no ano de 2010, eu sabia o seguinte, que todos aqueles ovos de Páscoa que eu ia vender, toda a venda que eu ia ter ali, eu já devia ela. Nossa. Eu já estava, entendeu? Eu já estava assim, já devendo, já estava endividado. O dinheiro que você estava pensando em ganhar. É. Então, quer dizer, era uma pressão muito grande. Eu vinha na minha esposa, a Cacuitura. As meninas cresceram. Eu não tinha uma casa própria, eu não tinha, eu não tinha um carro pago totalmente. Era carro financiado, as dívidas foram acumulando. Por quê? Falta de administração do dia que entrava. Que não era, nunca foi e continua não sendo. Aprendi muito, mas continua sendo uma área que eu nem me atrevo a mexer mais. Entendi. A parte de administração financeira de uma empresa. Cada um no seu... No seu padrão. Esse negócio ali no cliente... É, o meu negócio é natural. Eu entro no mercado, hoje eu sei o que está certo, o que está errado, o que precisa ser feito, entendeu? Um olho mágico, um olho clínico, mas não na finança. Então, aí eu lembro que no ano de 2010, eu tivemos a Páscoa, foi um sucesso, vendeu bastante, mas sabe como... Ai, eu vendi X, mas eu devo 2X. Nossa. Aí vai voltar de novo. Aí eu pensei até na época, vender, baratinho, largar tudo pra lá e tudo. Eu estava realmente estressado na época. E a minha esposa também. Aí foi quando, né, eu orei bastante a Deus, Senhor me ajuda, né, na igreja, servir na igreja, toda a vida, desde 93, eu, né, eu tive um tempo fora da igreja, mas 93 que eu voltei. Então, assim, sempre assíduo, sempre orando e buscando a presença de Deus. Mas chegou a esse ponto muito difícil. Aí eu tive uma casa, na verdade, em 2008 eu comprei uma casa, né, aí houve aquele boom do imóvel na época. Do imóvel naquela época, a crise da... Perdi a casa também, fiz dívida da casa, gastei mais de 100 mil reformando a casa, depois perdi tudo aquilo. Então, quer dizer, fazer as coisas, que era uma mistura, né, Luzman? Era a minha vida pessoal com a... Com a vida do business, do negócio. O jurídico, entendeu? Então, a física e o jurídico. Você estava misturando, conta com... É, então não funciona assim, né? Infelizmente, até hoje, as pessoas que... Que querem misturar, a conta do físico com o jurídico, né? Então, o maior mistério que as pessoas têm é misturar, né? Você tem que saber separar as coisas. Tem que saber separar as coisas. É, e então... Aí eu lembro que eu falei, peguei minha esposa, aluguei uma van aqui, falei, Rano, vamos para a Flórida, vamos descansar e tudo. E... E Deus tem o caminho dela maneira. A forma de trabalhar. É, aí foi quando eu... Eu cheguei na Flórida, encontrei o Roberto, soube que eu estava na Flórida. O Roberto, eu já conheci o Roberto, foi ele que me ajudou na época, em 2001, que foi a... Você abriu o mercado. Ele foi o ponto da minha briga com o meu sócio na época também. Porque o Roberto confiou em mim na época que eu abri o mercado lá atrás, aí ele mandou uma carreta, Luzman, naquela época eu vendi a mil e poucos dólares. E ele representava... Ele representava a companhia na Flórida, de produtos brasileiros. E ele veio aqui, me vendeu e ele me... Tudo que ele me ofereceu, eu cumpri em pallet. Você vê, eu cumpri em pallet de mercadoria. Nossa. Aí veio 13 pallets de mercadoria. Mas você estava pequeno ainda, para muita... Aí entrava aquele depósito ali atrás, aonde... Ah, você estocou tudo lá. Pus tudo lá. Entendeu? Aí... Quando daí 30 dias eu começava pagando, caiu o Carlos e falou, e agora? Aí foi onde... Ele que cuidava a finança. Aí falou assim, cara, não tem jeito. Entendeu? Você é doido. Você não regula, cara. Como é que você me fala a tendência? Agora tem que pagar isso aí? Como é que não faz isso? Eu falei, rapaz, fica tranquilo. Porque o Roberto, tipo assim, me conhecia na época, ele colocou um voto de confiança em mim. Que você ia pagar. Então ele me ajudou muito. Entendeu? Então a nossa amizade começou ali. Só que em 2010, quando ele soube que eu estava na Flórida, eu não sei como nós encontramos. E ele, né, usado por Deus, ele... Eu fui na casa dele. Eu, Janete, as meninas, e ele sentou. E eu lembro muito bem que foi... O dia que eu sentamos lá para jantar na casa dele, ele olhou para mim e começou a fazer algumas perguntas. Ele... falou... Sá, deixa eu perguntar um negócio para você. Só me responde com sinceridade. Eu falei, e quem que foi, velho? Ele falou, cara, se eu hoje te pedir 50 mil emprestados, você tem para me emprestar? Seja sincero, você tem? Eu falei, não, velho. Tem não, cara. Entendeu? Tem não. Aí foi baixando, baixando, baixando. Ele falou, e se eu te pedir 5 mil, você tem? Eu falei, cara, só se eu deixar ele pagar as coisas, essas férias, esse hotel aí que eu estou, o carro que eu aluguei e tudo. Ele falou, eu já sabia. Aí ele... falou, cara, tranquilo, cara, tranquilo. Aí ele, muito sábio, lá para o Deus, falou, cara, você quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar, mas eu preciso de carta branca para vocês. Aí foi quando eu conversou comigo, minha esposa, e... aí nós, cara, aquilo já tinha lágrima nos olhos, né? Já estava emocionado. As perguntas dele, a forma que realmente mexeu com a gente, viu que era a saída, que Deus estava mandando uma solução para não fechar o mercado. Então, o 2010 foi o ano, cara, que... como foi o ano mais difícil, mas foi o ano também. A maior transformação. A maior transformação, 2010. Porque aí nós aceitamos e falando assim, ok, eu tiro a minha mão, a partir de agora, cada dólar que entrar vai ser administrado. E pronto, aí foi quando ele chegou, negociou com todos os coisos, aí ele veio para cá, logou um apartamento para ele aqui, ele veio com a família, ficou um ano aqui, um ano, trabalhando ele como gerente, como era até hoje, Sim. então ele como se fosse um dono, a parte financeira é dele. Então ele chegou e ele levantou, foi levantar, negociou com todo mundo, todo mundo voltou a ter confiança, aquela coisa toda e foi, 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 foi. E graças a Deus a gente está junto até hoje e hoje a história é totalmente diferente. Totalmente diferente, Graças a Deus. Deus abençoou bastante isso. É muito histórico, mas se a gente for falar aqui até meia-noite, e eu sei que é muito bonito. Achei que ia falar 30 minutos, desculpa aí. É isso, o papo está muito bom, com certeza o pessoal também vai gostar bastante. E assim, falamos muito da sua trajetória, do que você passou no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no JC também, agora vamos falar assim um pouco do obstáculo, do obstáculo empresário, você tem o JC, você tem seus outros negócios e com tudo que hoje esses negócios te proporciona, você se considera uma pessoa assim, financeiramente livre? Com certeza. Você alcançou sua liberdade financeira? Alcançei. Eu, senhor, eu falo isso mesmo com toda certeza de que, entendeu, Deus me deu muito mais do que eu mereço e do que eu preciso. Eu sei que eu tenho, por exemplo, hoje filhas na faculdade e tudo, mais indiferente. Hoje o meu salário, que é tudo totalmente dividido, né, separado, e... sim, hoje eu, hoje eu, não dependo mais do mercado. Graças a Deus. Eu me sinto realizado, Zul. É uma conquista muito grande, é muito bom você dizer isso, porque muita gente vem do Brasil, né, e justamente com essa vontade, de conquistar a liberdade financeira dela, de chegar nesse patamar que você chegou hoje. Com toda a sua história, a gente viu que é muito sacrifício, né, para chegar onde você chegou. Com certeza. Muitas pessoas, talvez só vêem o bônus, né, com seus bônus que você passou de lá até aqui, né. Não é fácil, mas eu sempre digo que, entendeu, a nossa vivência, não só minha, mas de outros que viram aí, vão ver, o tempo que a gente tem aqui, eu com 34 anos aqui, é uma história para escrever de muitas coisas que aconteceu, a gente fala só as coisas principais, né, mas na verdade teve muitos altos e baixos e a gente, depois de tudo isso, vê os filhos criados, os filhos formados, né, bem encaminhados, você vê, bem encaminhado, né, 25 anos de casado, né, coisa assim que, você vê assim, eu conquistei. Você chegou lá, né, cheguei lá, entendeu, é tudo que um homem quer na vida, ter, né, a família estruturada. Aproveitando o que você falou, você veio para viver o sonho americano, hoje você acha que você vive o sonho americano? No que ele representa, de fato? Vivo porque, a minha vida é que hoje, sim, entendeu, hoje eu vivo no estilo americano, é claro que no meio dos brasileiros, jamais eu vou perder, né, o contato com o meu Brasil, eu amo o Brasil, entendeu, e, né, sou brasileiro, não sou americano, não sou brasileiro, mas, é, nós temos que saber conciliar as duas, nós não podemos nem pegar para um lado ou para o outro, mas nós podemos viver o sonho americano, né, sendo brasileiro, e de forma feliz, de forma feliz. Agora, só tem uma maneira, Luzmar, implementando isso aqui, só tem uma maneira de acontecer, fazer, de, disso acontecer, é você fazendo, começando certo, é você começando certo, você pode conseguir isso com um ano, dois anos, se estiver aqui, se não precisa esperar 34 anos, igual eu, está entendendo? Mas começa certo, começa, correto, correto, que você vai conseguir o sonho americano muito bem, né, além da semeadura, você vai colher exatamente aquilo que você tem plantado, você plantar certinho, certinho você vai colher, porque é um país capitalista, né, é um país onde, e tem muita oportunidade, né, não, e hoje, muito mais na época que você vem, né, hoje, 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 a gente ajuda muito as famílias, está chegando agora e tudo, entendeu, então pessoas formadas, são doutores, são advogados, são engenheiros, arquitetos, pessoas com um nível bem mais elevado, de conhecimento, de conhecimento, entendeu, e, realmente, hoje eles têm a oportunidade de trabalhar na própria profissão deles, entendeu, é claro que, entendeu, é um pouco tempo só que eles vão fazer só uma base, trabalhar em um outro trabalho, mas eles têm condição hoje, o país oferece para eles continuar, né, estudando e exercendo a profissão que eles formaram para fazer, é só começar certo, essa que é a verdade, sim, eu estar aqui hoje, a internet, tudo acontece muito rápido, e as coisas têm acontecido cada vez mais rápido, olhando assim, para o JC, como você imagina o JC, por exemplo, daqui uns 5 anos, qual é a sua visão de futuro para o JC hoje, assim como lá atrás, quando você começou a pagar lá, seu sócio, a partir dele, que você já tinha uma visão de futuro, qual é a sua visão de futuro hoje para o JC, e ainda mais hoje que as coisas acontecem cada vez mais rápido. É, eu vejo, como se diz, um projeto que não tem um fim, você falar assim, que nem você quer chegar no JC hoje, eu não tenho assim, não, eu quero, eu tenho sonhos, ok, se amanhã ou depois Deus me prover esse desejo, eu abrir, 10 mercado, eu tenho esse sonho, mas eu vou trabalhar cada dia, Luzmar, eu sei que, por exemplo, por causa da tecnologia, como se mencionou aí, antigamente, eu era feito tudo no, no 2010, era tudo no caderno, era tudo anotado, depois chegou a tecnologia, nós estamos mudando, hoje, nós temos um sistema novo que nos oferece hoje, por exemplo, a tecnologia fácil que eu posso estar administrando, o JC, eu posso estar na China, como você sabe, todo mundo hoje, tem essa facilidade, você está na China, mas está presente, então, quer dizer, como hoje, você vai nos grandes mercados, tem lá o self-checkout, você não precisa de ninguém, você chega, paga, você pega o seu produto, do jeito que você quer, eu tive agora, hoje à noite mesmo, no Panera Bread, vou citar aqui, aí, o cara lá esperando o caixa lá, eu falei, não, deixa eu testar isso aqui, fui lá, fiz o meu pedido, do jeito que eu quis, lá no computador, lá e paguei por ali, já me chamaram a ordem, então, quer dizer, o JC, eu vejo o JC, também nessa mesma coisa, também para essa direção, é, para essa direção, entendeu, que ele vai também, ser informatizado, em tudo que, hoje nós estamos, como se diz, trabalhando para isso, entendi, daqui cinco anos, o JC é um, é um mercado, onde ele vai, vamos dizer, ele vai andar sozinho, entendi, ele vai andar sozinho, ele vai acompanhar, como os outros, grandes mercados, a altura da mesma tecnologia, então, nós temos que fazer isso, porque senão, você fica para trás, fica para trás, essa é a verdade, é outra realidade hoje, e cada vez mais rápido, e mudança, e sempre se adaptar, a mudança, com certeza, e ultrapassar, o Staco, foi um papo, muito bacana, é ainda, mas, para todo mundo, que está nos ouvindo hoje, que talvez, não conheça, o JC, Super JC, fala para eles, onde eles podem encontrar, a localidade, do JC, para aqueles também, que estão nos ouvindo, e talvez, tenham interesse, fazer parte, do JC, como é que é o procedimento, deixa essa mensagem aí, faz seu nome, como diz a nova geração, agora faz o marketing, chama o pessoal, para conhecer, o JC, que como você costuma dizer, em office, em office, você fala isso, que o JC, é um pedacinho do Brasil, nos Estados Unidos, então faz o brand aí, com certeza, o JC, que hoje, Super JC Martin, eu coloquei o Super, na frente, justamente, por causa disso aí, mas o Super, você tem que explicar, para a galera, talvez não saiba, porque Super, é porque, não é mais um mercado só, não é mais um mercado, hoje, eu centralizei, todo o serviço, dentro do mercado, você entra no mercado, hoje, você tem que, a sua padaria própria, tem o açougue próprio, com os cortes próprios, brasileiros, nós temos hoje, transferência de dinheiro, nós temos uma, na chonete, nós temos um restaurante, o buffet, que você vai ali, com uma comida fresquinha, como, um super mesmo, Então, quer dizer, sempre nós temos, integrado, dentro do JC, todo tipo de serviço, possível, para atender, os nossos clientes, né, então, assim, é, é algo que, nós temos a nossa linha própria, né, Sim, a Doze, a Doze, a Produtos Doze, você sabe o que é o Doze? Não, por que Doze? Doze é, a corporação, né, na verdade, Ah, sim. A corporação é Doze Foods Corporation, e, né, DBA, Super JC Mark, quer dizer, faz, don't business, né, fazendo business com Super JC Mark, a Doze, e ela é escrita, não é D-O, Zé, né, é Du, D-U, entendeu, só para, para jogar um pouquinho, e, eu usei essa corporação, que eu tinha que criar uma corporação, então, eu criei Doze, então, eu quero Doze, por que? Eu falei, é porque, eu, no meu tempo, toda a minha vida, né, tudo dia errado, que acontecesse, falar a culpa é Doze, Ah, isso aí, né, é falta Doze, é falta, tá, é o pão Doze, né, é o, a firma Doze, o mercado Doze, então, eu criei a linha, né, Doze Foods, que tem um Doze Produz, então, você vai lá no, no Super JC Mark, depois você vai ver lá, um leibular diferente, que é Doze, que é a linha própria, é a linha própria, então, nós temos a nossa linha própria, que é a linha de, é, para amanhã, depois atacado, essa é a nossa intenção também, de fazer, por exemplo, na parte padaria, fazer o Roussel, entendeu, para vender, fazer não só para fornecer para o JC, mas para vender para o Zé. Justamente, aí vai ser, é, produtos do Zé, do Zé, né, do Super JC Mark, então, assim, é o, é um crescimento, que já está, já foi plantada a semente, Guzman, então, nós estamos num ponto, onde que, é só decolar, né, é só decolar, né, então, vai dar certo, vai dar certo, pela sua história, então, eu acho que, é isso, né, e eu, é como eu disse, desde o princípio, eu, eu deixo a mensagem, Guzman, para cada um que quer começar a viver, o sonho americano, é que eu sempre falo, começa certo, para você reduzir o seu tempo de perca, tá, você não precisa esperar 34 anos, se você começa certo, se você chegando aqui agora, quem está chegando aqui agora, ok, se você fazer a coisa certa, obedecer as leis do país, se você pagar seus impostos, que é muito importante, que é a coisa mais, prioritária que você tem que colocar, é pagar os impostos, sim, paga os seus impostos, que você vai, olha, você não precisa, nem de green card nessa terra, você não precisa, paga os seus impostos, que você, é considerado um cidadão de bem, está de acordo com as leis do país, você vai, provar para eles, que você está com boas intenções nesse país, porque o problema, que existia antes, que as pessoas, às vezes, trabalhavam, ganhavam dinheiro, como aconteceu até comigo, por isso que eu falo, às vezes você, não, não vou declarar, porque eu não sou legal, mas você está tirando do país, e está, é como se você estivesse roubando o país, justamente, e é verdade, e é um crime, e é um crime, não declarar imposto é um crime, então se você declara, você não precisa ser legal, para declarar imposto, vai lá, tira o seu dinâmico, começa certinho, você vai ver que, também, claro, primeiramente Deus, vendo que você está fazendo a coisa certa, Ele vai abrir as portas para você, porque Ele que conhece, a intenção do nosso coração, amém, 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 eu estar, para o pessoal aí, que quer encontrar você, ou talvez o JC, nas redes sociais, como é que o pessoal encontra aí? nós estamos, nós estamos, no Facebook, nós estamos no Instagram, né, Super JC Online, quando nós temos o nosso mercado online, que, no momento, está desativado, nós estamos na formulação, né, mas é um projeto, vai trabalhar no marketplace online, sim, a pessoa vai comprar online, vai comprar online, nós vamos ter um serviço de entrega, também, como, né, já era para ter, já lançado isso, mas como, nós mudamos todo o sistema agora, mas agora, com o princípio, primeiro trimestre do ano que vem, nós já estaremos já, e, já vendendo online, já fizemos isso antes, já, mas, se tivermos mudado, está perfeito o ano, é, perfeito o ano, então, é, nós estamos ali, na 67, da Chelsea Street, em Everett, sim, né, então, você quer, comer, né, aquele pãozinho francês, quentinho, pão de queijo mineiro, tudo feito em casa, sabe, os padeiros são, verdadeiros profissionais ali, a carne com bom corte, nós temos ali o Jules, que já trabalha, há 16 anos comigo, é, muito tempo, né, tem Elaine, que trabalha há 18 anos, então, quer dizer, o J.C. Mac, é, 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 uma família ali, que as pessoas gostam, vão ali, então, você que não conhece, que eu sei que tem muita gente que às vezes está em Sambirville, não conhece o J.C. não conhece o J.C. ainda, mas é aquele ponto, as pessoas que às vezes não têm condições de se locomover, sim, aí só fica naquela cidade, naquela comunidade, né, naquela comunidade ali, não sabe, aí quando chega o J.C., opa, não sabia que tinha esse mercado aqui, uau, que legal, então, nós temos um restaurante, né, comida fresquinha, deliciosa, né, as cozinhas ali, faz a comida mineira, comida capixaba, todo tipo de comida, você encontra no Super J.C. Macro, né, é o mercado da família brasileira, aqui na América, então, nos façam uma visita ali, no 67 Chelsea Street, temos remessa de dinheiro, temos tudo, né, tudo, tudo que tem no Brasil, o dólar mais valorizado é pago por lá, é, é, e nós podemos dizer que nós somos, né, é, o número um de remessas para o Brasil, tá, então, nós temos uma clientela muito boa, sabe, as pessoas, tem o J.C. como um point, de encontro, se tornou um referente para a comunidade brasileira. O J.C. hoje, ele é conhecido no Brasil, é, como o ponto de apoio, das pessoas que estão chegando aqui, é o mercado brasileiro, e isso, muita gente que vem para a América, mas já, não, vamos encontrar lá, nesse, aqui é o ponto nosso de apoio, ali no Super de Simar, muito bonito, bacana, então, galera, para vocês que querem seguir o J.C. aí nas redes sociais, arroba Super J.C. no Instagram, vocês vão lá, nós vocês podem encontrar, é, só vocês digitarem aí no YouTube, Sonho Americano Podcast, que vai aparecer lá também, é, no Spotify, no Deezer, as plataformas de áudio, nós também estamos lá, só vocês digitarem, Sonho Americano Podcast, que vai aparecer, e no Instagram, arroba Luzmar, L-U-S, M de Maria R, underline Sudário, sigam lá, compartilham com todas aquelas pessoas, que estão no Brasil, que tem vontade de vir para cá, ou que acabaram de chegar aqui, tem muita gente chegando, ou para aquelas pessoas, que já estão aqui há algum tempo, mas não sabem de fato, ou não tiveram a coragem ainda, para dar aquele primeiro passo, para viver de fato, que o Sonho Americano representa. Eustáquio, foi um prazer enorme, ter recebido você aqui hoje, tudo que você compartilhou, com certeza, agregou para mim, para todo mundo que está ouvindo, as suas experiências, as suas lutas, os ônus, os bônus, vai agradar bastante, para todo mundo que está ouvindo, a mensagem que você deixou, é, muito obrigado, de verdade, é, e é isso, quero te agradecer por isso, mas principalmente, por uma coisa muito importante, que você fez aqui hoje, hoje, você transbordou, transbordou o obstáculo, transbordou sua história, transbordou tudo aquilo, que Deus agradeceu em você, você está passando para frente, muito obrigado por isso, eu agradeço, que um dia você volte mais vezes aqui, para falar do que o JC se tornou, falar menos um pouquinho, não, 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 porque eu não sei se, eu só vou ouvir nós, esse tempo todo, mas, é, eu que agradeço, eu sou muito feliz, tá, aonde, sou honrado, né, por ter, você, me fez esse convite, ter feito esse convite, e, eu quero agradecer a Deus mesmo, tá, e esse projeto, se o, o iFriend estaria orando, né, o Staco, é, muito obrigado mais uma vez, e para a gente encerrar, eu só quero que você deixe, uma mensagem final, pode ser uma palavra, naquilo que você sentir mais confortável de dizer, é, é uma mensagem final, para aquela pessoa que está no Brasil, é para quem está chegando aqui agora, é para quem já está aqui há muito tempo, uma mensagem que vai encorajar as pessoas, assim como você teve a coragem, para tomar as decisões na sua vida, e, chegou até onde você chegou, entendeu, que mensagem você poderia deixar? eu quero deixar o, eu quero deixar um versículo bíblico, sim, um provérbio, que, que Salomão deixou, né, nas escrituras para nós, que o temor no Senhor, é o princípio de toda sabedoria, então, a minha mensagem é que você confie em Deus, né, entrega a, a sua vida no controle dele, entenda bem, controle de Deus, e você verá o que Ele vai fazer, amém, 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 muito obrigado, galera, é isso aí, esse foi o episódio do Sonho Americano Podcast, que a partir de agora, vai estar sonhando junto com vocês, um beijo, um abraço, bye bye, and stay hard, vamos lá, sim, e vamos lá, Obrigado.